Música Boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando agora ao vivo, aqui do auditório da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, o segundo programa da série Estação, que comemora os 15 anos da TV Universitária de Belo Horizonte. Na semana passada nós estivemos lá na PUC, na PUC TV, transmitindo ao vivo, e no dia 16 faremos o terceiro programa dessa série direto do UNI-BH. Hoje a nossa história é conversar com os responsáveis técnicos pelas três TVs. Mas antes disso, eu queria mostrar para você um vídeo institucional que comemora esses 15 anos da TV Universitária. Música Em setembro de 98, nascia o Canal Universitário de Belo Horizonte. Música Formado pela PUC TV, TV UFMG e UNI-BH TV, o canal surgiu com a proposta de apresentar ao público uma programação educativa diferenciada. Espaço para a criação de novos formatos e linguagens, a TV Universitária se consolida como laboratório de formação de vários profissionais que hoje atuam com sucesso no mercado. Durante esses 15 anos, o compromisso com a cidadania e a prestação de serviços fazem parte da programação da emissora, que privilegia ensino, pesquisa e extensão. Música TV Universitária, 15 anos transmitindo conhecimento e cultura. Música Audiovisual que fazem o material para a TV também. Ele atuou também na Emater Minas, que desenvolve o programa Minas Rural por 10 anos. E conciliou os trabalhos aí no UNI-BH, na PUC, na Emater até o final de 90, quando passou a se dedicar exclusivamente à TV UNI, apesar de ainda participar ativamente de todos os trabalhos da TV Universitária, inclusive dessa transmissão. Levanto, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Bom, o segundo aqui, o Centro Avante, Jorge Machado, ele começou sua carreira profissional estagiando como técnica eletrônica no Centro Audiovisual da Rede Globo, em 1987, e depois concluiu o curso técnico e ingressou no curso de Engenharia Mecânica da FMG, e nesse período trabalhou na produtora VT3 com o Alves Raton. Depois saiu e foi trainee de engenharia da Manesma, período em que desistiu de ser engenheiro para se dedicar ao vídeo. Tem a curiosidade aqui, o que tem? Eu sou técnico eletrônico, bacharel em contábil e administrador, temos dois advogados e um economista. Então, é muito interessante essa... E eu desisti da engenharia também. E todos saíram desse universo para se dedicar à comunicação. E em 1994, o Jorge começou a trabalhar no sistema salesiano de vídeo, ao mesmo tempo que ingressava no quadro profissional da UFMG via concurso. Após sair do sistema salesiano, foi para talentos vídeos de onde saiu, em 2003. Jorge Machado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Bom, e nosso terceiro, um dos três azazas da televisão, porque nós temos três azazas. Temos o Willian Zazar, que é o nosso convidado de hoje, tem o Claudio Zazar e tem o Isaías Cláudio, da TV Horizonte, que também tinha o apelido de Zazar. Depois nós vamos descobrir por que tem tantos azazas na televisão. O Willian Zazar estudou Direito na PUC, formado em 1984, trabalhou na assessoria jurídica da UZMinas. Em 1986, a gente pode até começar pela sua história, que é muito boa. Em 1986, ele foi para o Ceará, nas férias, e resolveu mudar de vida. Voltou, começou a trabalhar com vídeo, com o irmão, e começou a filmar casamentos e tudo mais. E a partir daí, fez uma campanha política e começou a trabalhar nessa área, a partir de uma oficina de alunos da PUC TV. O Willian Zazar, boa noite. Você podia começar contando sua história, que é muito boa. É, eu formei, eu entrei na UZMinas menino, né, office boy, né, e com 18 anos, me falaram, não, você tem que fazer direito, que vai estar bem e tal. Fui lá, fiz direito, mais ou menos, né. Aí, formei em 84, mas não era aquela coisa que eu queria mesmo, né, assim, trabalhava, gostava do direito, fiz especialização e tudo. Em 86, fui passear no Ceará, conheci Jericoacoara, era uma vila de pescador, a 300 quilômetros de Fortaleza, e apaixonei com o lugar, falei, pô, eu acho que minha vida está muito, muito pronta, né, eu não queria nada muito pronto, eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente, criativo, dinâmico. Aí, voltei, falei com o meu chefe, falei, ah, você tem que me mandar embora que eu vou mudar de vida. Falei, ah, não, não vou te mandar embora. Aí, conversando com o meu irmão, ele era um cara apaixonado com televisão, falou, não, nós vamos mexer com vídeo. Falei, ah, eu mexo com qualquer coisa, não sendo com direito. Aí, começamos a mexer com vídeo, acompanhamos uma câmera, aquela que você punha no ombro, o VT ficava no ombro, e com a câmera solta, a câmera tinha, gerava caracter, fazia tudo a câmera. E aí, começamos a gravar as coisas, até o dia que eu resolvi, falei assim, agora eu vou voltar lá no Ceará. Saí da Uzi Minas, depois de uns sete meses, ali, oito meses, eles me mandaram embora, finalmente. Aí, voltei no Ceará, falei, ah, vou ficar, é por aqui. Aí, fiquei lá uns, alguns anos, uns sete anos, morava em Jericoacoara, não tinha energia elétrica, não tinha estrada, para telefonar, assim, andava 25 quilômetros fora de estrada. Às vezes, tinha um telefone na cidade, lá, assim, louco para ligar para casa, tinha uma fila de não sei quantas pessoas para falar em São Paulo, né, que o Cearense... Aí, fiquei lá, aí eu vim a Belo Horizonte, de vez em quando, e sempre surgia uma oportunidade, ah, vamos fazer isso, vamos trabalhar nisso, aí tinha uns amigos que já trabalhavam com vídeo, aí a gente sempre fazia um trabalho ou outro, fiz campanha política em 92 e tal, e em 94, eu resolvi vir para ficar mais tempo aqui em Belo Horizonte, né. Aí, quando eu... Aí, meu irmão tinha uns equipamentos, não sei o quê, aí, o... a Sandra... A gente tinha um amigo em comum, a Sandra, lá da PUC, me ligou, falou assim, ah, Zaza, você tem uns equipamentos, nós vamos fazer uma semana da comunicação aqui e tal, precisando montar uma oficina de vídeo, falei, ah, então vou montar, montamos uma oficina de vídeo, aí, com os alunos, montava, fazia VT, fazia, inventava moda, né. Aí, gostou do negócio, acabei ficando na PUC desde 94 que eu estou lá. Aí, não voltei mais para o Ceará, vou lá passear, né. Mas aí, como é que... o que é que te levou a assumir, quer dizer, esse contato com os alunos, é que te... É. O que é que te motivou a continuar junto à universidade? Olha, eu acho que o contato com a universidade é muito sadio, né. Você trabalhar com um aluno, é uma coisa assim, que você pega a pessoa crua ainda, assim, ela não é... ela não vem armada, né. O aluno, ele está ainda desarmado, ele está ali para aprender, ele é curioso, ele... ele... ele quer criar, né. Então, pô, aquilo era muito gostoso. Então, eu passei a editar os programas dos alunos. Tinha as matérias, né, de... de jornalismo, essas coisas. Eu que editava com os alunos, então, eu editava de 8 horas da manhã a 2 horas da manhã, todo dia. Era uma casilha de edição VHS, de VT para VT, você cortava ali, então, você ficava lá inventando e criando e montava trilha sonora com vinil e depois saía cobrindo aquilo ali. E foi, foi, até o dia que... a Sandra chegou para mim e falou assim, Zazaz, você topa montar a TV? Surgiu uma oportunidade de montar a TV universitária, não sei o quê? Eu falei, ah, eu topo, qualquer coisa eu topo, não tem isso, não. Eu falei, então, vamos fazer. Aquela viagem da Sandra, né, que dividiu, arrumou não sei quantos mil alunos lá para fazer um projeto piloto, um programa piloto e fez o programa, marcou uma reunião com o reitor e lá naquela, numa sala redonda que tinha lá na PUC, agora até tirar, para a gente exibir o vídeo. Eram uns programedos, assim, de um minuto cada um. Aí eu falei, ô, Sandra, esses troços não estavam, não. Eu falei, não, Zazaz, é esse mesmo. Eu falei, às vezes, não entender nada. Aí rodamos o BT lá, o padre Magelo vai ficar livre da gente, falando, não, vou arrumar um dinheirinho para vocês aí, para vocês começarem esse negócio. Aí começamos, eram vários grupos, né, e, então, que era a TV, eu devia ter uns 30 estagiários lá, que cada um criou um programa e ia, mas programedos mesmo, que foram feitos veiculações, assim, com caminhão na rua, dentro da PUC, muita coisa. Zazai, como é que você vê a diferença, quer dizer, do começo, você que está acompanhando desde o início, que diferença que você vê nesses alunos daquela época, de 15 anos atrás e de hoje? O que mudou? Principalmente por causa desse acesso que o aluno tem hoje à tecnologia, à internet, ao vídeo, à edição. Como é que você vê a diferença do aluno daquela época com o aluno de hoje? Olha, hoje o aluno, ele tem mais embasamento, né, assim, esse acesso à tecnologia facilitou muito, né, inclusive para a televisão, para a emissora, né, porque antigamente existia uma diferença muito grande, um distanciamento muito grande entre o amador, que era o VHS, e o profissional, que era o Matic, que veio o Beta, a Cam depois, né, então uma câmera custava, vamos supor, mil dólares, que era uma VHSzinha, que você põe a fita lá e tal, aquela de qualidade horrível, e uma câmera Beta, vamos supor aí, 20 mil dólares, então era um distanciamento muito grande. Então, com essa inovação tecnológica, todo mundo ganhou, inclusive o aluno, porque hoje os meninos sabem mais que a gente, eles pesquisam, eles é que ensinam, eles têm equipamento, uma câmera fotográfica 5D, hoje, cara, você faz comercial, você tem os equipamentos, então a diferença é essa, mas o aluno, ele tem as mesmas características, isso não muda. Pois é, nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco, vamos para um breve intervalo, em um minutinho a gente está de volta. para o que 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 o o que o 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